Música Diz que é do manto, diz que é de peleja Mas tá fazendo até fofoca na igreja Diz que é do manto, quer mulher de oração Mas usa a língua pra falar mal dos irmãos Diz que é do manto, diz que é do mistério Mas tá escondido no pecado já do sério Diz que é do manto, diz que vai pro céu Meu Deus te viu no quartinho do motel Foca! Deus vai revelar o teu pecado hoje A capa vai cair, vem comigo A capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje A capa vai cair A capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje A capa vai cair A capa vai cair Vai revelar o teu pecado Olha só, olha só Diz que é do manto, diz que é de peleja Quando acaba o culto toma um copo de cerveja Diz que é do manto, diz que é de atitude Quando chega em casa, canta irmão no face pro gás Diz que é do manto, diz que ele é vaso Quando dá lugar é com jeitinho afeminado Diz que é do manto, diz que é pregador Para o Réu, o Réu, o Réu, não é da minha mente Você vai revelar o teu pecado hoje A capa vai cair A capa vai cair Aê, baixa e baixa E vou assistir a sorte Costuraram o meu nome na boca do sapo O que? Tá xingindo Quero ver esse negócio O Senhor me abençoou E o que? Tá na boca do coco Costuraram o meu nome na boca do sapo Eu vou te dizer o que me aconteceu O Senhor me abençoou E o sapo morreu E o sapo E o sapo Você celebra aí Antes dele do que eu E o sapo Morreu, morreu E o sapo E o sapo É baixinho, é baixinho Eu quero glorificar baixinho, baixinho Roubaram a minha túnica Disseram que eu morri Roubaram a minha túnica Roubaram a minha túnica Disseram Bate no bem Olha eu aqui Olha eu aqui Vai ter que me aturar Vai ter que me engolir Olha eu aqui Olha eu aqui Pra vergonha deles Eu sobrevivi Olha eu aqui Vai ter que me aturar Vai ter que me engolir Olha eu aqui Olha eu aqui Pra vergonha deles Olha eu aqui Vem comigo Roubaram a minha túnica Disseram que eu morri Roubaram a minha túnica Disseram que eu morri Roubaram a minha túnica Bate no peito Vem comigo Cerebrai Olha roubaram Meu Deus Roubaram a minha túnica Olha eu Roubaram a minha túnica Pra me pôr Vem embora Acabando o chão de fantasma Levanta a mão pro céu E te guiar o Manoel Ele é guerreiro do céu E o Manoel Vamos lá Ele é guerreiro do céu Levanta a mão pro céu Eu quero que Vamos lá Cerebrai Ele é guerreiro do céu Tá no CD e no DVD Tá no CD e no DVD Vamos lá Vem comigo Quebra tudo Não veio da lua Não veio do mar Ele não veio do sarai Ele não veio dos orixás Ele não veio Olha não veio da lua Não veio do mar Ele não veio Ele não veio Ele não veio dos orixás Ele não veio Ele não veio pra De onde ele vem ser a nossa E veio do terceiro céu Mas ele veio E veio do terceiro céu Mas ele veio E veio do terceiro céu Mas ele veio E veio do céu Qual é o nome dele? O nome dele é Manuel Qual é o nome dele? O nome dele é Manuel Eu quero ouvir a cena Daí baixinho Levante a mão do céu E diga Emanuel Que isso? Ele é guerreiro do céu Emanuel Levante a mão do céu E diga Emanuel Tô na glória pra ti meu Deus Tô na honra pro Senhor Ô maravilha Vamo lá Quebra tudo bem comigo Senhor Levante a mão pro céu E diga Emanuel E diga Emanuel E diga Emanuel